Nothing more for you Eu continuo aqui no Jerônimo West Music Hoje, hoje Jerônimo é o raiz Jerônimo é o raiz Que Felipe começou a colocar funk Aí não dá pro sertanejo vir me estudar com funk Beto 2x1, meu amigo Ivan, Anselmo Lugar na direção É o Lucas Rafael, não é o Rafael, mas é o Rafael Outro Rafael Outro Rafael aqui Moçada, que bacana Tá todo mundo reunido aqui Hoje Beto, deputado estadual A gente que conhece toda a trajetória do Beto Desde quando chegou aí no campeonato com você E tá faltando um Que 2x1 era 3 Né meu amigo? Você não cantava na época Você era na cozinha E hoje um cantor bacana, renomado E reconhecido em Goiabá Parabéns meu amigo Eu tive a oportunidade de aprender com todos eles Um pouquinho E quem teve essa oportunidade Tem que dar graças a Deus Aprendi um pouquinho com cada um Trombando aqui em outros lugares E eu sou muito feliz por isso A gente fala assim Com muita ação do dia Porque o Jerônimo Devido a circunstância da vida Começou a envolver realmente Colocar porque precisou do funk E a rapaziada que vive o sardanejo Tem o sardanejo na veia né O Beto por exemplo não esqueceu da marca dele Mesmo sendo político É o político Berto 2x1 Ele preservou as origens Ele preservou as origens Uma dupla renomada no estádio Não só no Mato Grosso Como no Brasil né A gente deseja todo sucesso aos meninos Que Deus abençoe cada vez mais Beto você hoje deputado estadual Como eu falei não esqueceu as origens Desde quando você entrou na política Você não falou o seu nome O seu nome sempre foi Beto 2x1 Acho que isso é importante 4321 O meu 45 você sabe né O Beto sabe O Beto trabalhou também com o Botelho É amigo pessoal Agora Beto falando aqui do Jerônimo É uma casa que tem muita A gente guarda muitas lembranças Vocês por exemplo Quantas vezes vocês com um sonho De apenas cantar em Mato Grosso Cantar em Goiabá Se apresentaram no Jerônimo Me parece que lá no comecinho Vocês foram até sócios né Beto Quando era o primeiro do Jerônimo Como é que vocês se sentaram retornando Nesse evento aqui Remember né Revivendo os bons tempos Bom Jerônimo faz parte da nossa vida Felipe, Ricardo, Tomil, Wilker, Tiba, Beto, Ivan e Júnior Nós éramos em 8 aqui E lembramos Eu lembro eu estava falando aqui Eu lembro de cada pedaço Cada história Depois o Ricardo e o Felipe Conduziram de forma muito bacana Um abraço a eles E o Jerônimo Ele sempre foi feito dos artistas Do público É um patrimônio Quando o Juninho ligou pra gente Pra vir aqui Eu parei tudo Eu falei Pô, vamos lá matar a saudade Reencontrar os amigos Como você falou Hoje eu estou na política Sou deputado Mas eu sou deputado da cultura Se eu cheguei lá Se eu fui secretário no município Se eu fui secretário no estado Foi por causa que eu estive lado a lado De todo mundo Como ele falou Aprendendo Construindo Então eu tenho muito orgulho De estar aqui Estou feliz pra caralho Parabéns pra você Ter vindo Tirar o tempo da sua agenda Agora está começando o trabalho na Assembleia Deve ter muita coisa Mas você está aqui Juntamente com o Ivan Pra dar uma força pra turma Deputado eu estou Artista eu sou Estou pronto E você Como é que é seu nome mesmo? João Lucas João Lucas E aí João Lucas Como é que você vê esse música? Você não viveu essa época Eu não lembro pra você não Eu não tinha nem idade Meu programa tem 20 anos É a idade dele Eu não tinha nem nascido Deve ter 15 Não, 30 anos Safra de 93 Mas começou a cantar agora Como é que está a sua carreira? Não, não canta Só produz Só produz É o doutor É o doutor do 2x1 É o doutor do 2x1 É o doutor do seu Rafael E aí João Você Com seu irmão Que começaram Criancinha também Na General Melo Isso aí é muitos anos atrás Que eles começaram É claro Eu sou igual Rafael mano Então cara Inclusive o seu irmão Tinha que estar aqui também Então A gente Igual o Beto falou Eu estou muito feliz De estar aqui hoje Reencontrar grandes amigos De grande De muito tempo Né? Não é De agora E Nós vamos fazer uma participação A convite de Julio e Nando Eu não sei se vocês falaram com o Rafa Meu irmão Mas em breve voltará E vai fazer também A gente está muito feliz De estar aqui hoje Estar encontrando Grande O Hugo Do site Fernando Vivian Beto 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 Nosso deputado hoje Que eu falo com muito orgulho Não é porque ele está aqui não Ele sabe que eu falo em todo lugar E tem até uma marca minha agora lá E eu fico muito feliz Deus é maravilhoso Eu sempre digo isso E a gente Independente da distância Que cada um vive Na hora que se encontra O carinho O amor A felicidade convém A gente fica muito feliz Cara Ivan Porra Vou nem falar da história Que você tem Juntamente com o Beto O Júnior partiu Partiu com o Júnior Não que ele morreu O Júnior saiu Do grupo 2x1 Saiu do grupo 2x1 E você assumiu a primeira voz Juntamente com o Júnior Vocês não deixaram morrer A marca 2x1 Eu acredito que naquele momento Não foi fácil Mas hoje eu acho Coroado e esse Vocês mantendo até hoje A tradição Vendendo realmente a bandeira Do 2x1 Parabéns pelo trabalho Exatamente Obrigado João Para a gente estar aqui Parabéns ao Júnior Nando Realmente Toda mudança No começo Ela é um pouco traumática Mas no nosso caso Só houve alegrias Nós só tivemos trabalho Trabalho duro E resultado Mato Grosso Cuiabá Varzagrande Mato Grosso Foi um estado Que abraçou o 2x1 Com muito carinho E hoje estamos aí Estamos aí muito felizes Com esse novo projeto Com o Beto Como político Político sertanejo Da cultura Do esporte E preservando o nome Como eu falei Exatamente Preservando a raiz E eu acho que é por aí E esse projeto Aqui no Jerônimo É igual a gente Estava falando aqui É se sentir em casa Uma nostalgia gostosa Poder relembrar Os bons tempos Os tempos áureos Da nossa música sertaneja Eu fiz questão de vir aqui Porque pra mim também Conviver com esse momento Nosso né Porque quando o Juliano Foram no meu programa Eu vou lá E estou aqui Então parabéns pra todos vocês Estão aqui marcando presença E vamos levar em frente Quem sabe Quem sabe poder voltar nos velhos tempos Exatamente Tudo é possível O que importa Eu falo pra essa gurizada nova Tem que realmente dar uma unida Tem que se unir Tem que começar a trabalhar junto Em prol de um projeto Pra que ele possa dar certo Então é isso Parabéns aí O Jerônimo Parabéns Principalmente ao Júnior Inando Exatamente Eu continuo aqui Com essa rapaziada maravilhosa Ivan Beto Anselmo Meu amigo Rafael O nome dele Eu vou fazer a sugestão Que ele vire Deusmar Anselmo e Deusmar Que é o nome dele Assume É lindo o nome dele Antes de Anselmo Rafael Era Deusmar e Rafael Deusmar e Rafael Meia votação fica essa Eu não potei isso aí Antes de eu começar a cantar com meu irmão A dupla era Deusmar e Rafael Era ele e meu irmão Pequeno Eu andava junto aí Dei vontade de cantar Consegui aí Ele quis cantar sozinho Aí eu cantei Começou a dupla Anselmo e Rafael Pra você E você da cozinha Passou a secrador Conhecido no Mato Grosso inteiro Não é meu amigo? Eu tive a oportunidade De trabalhar com o Johnny Everson primeiro Trabalhando na produção Aí depois eu me tornei muito Músico Aí depois cantou E por aí foi É isso aí Eu continuo aqui nesse dia de nostalgia No Jerônimo Parada de Beto O número do Beto O número do Botelho é 4,45,650 O número do meu amigo Botelho Vívia A casa O Jerônimo O Jerônimo é nossa história É toda a nossa trajetória Passamos pelo Jerônimo Eu comecei a minha carreira no Jerônimo O Jerônimo tem 20 anos O Variedade tem 20 anos Ei Rapidinho Pega aqui a foto Deus Mar e Rafael e eu aqui E o Deus Mar que é o meu Rafael hoje Meu nome é Anselme Rafaels Eu tenho muitos Rafaels Eu conheci o Hugo no Dólar Furado Que era a casa do seu pai O Hugo era quebrado E lá era furado E deu certo Era real furado Que bacana hoje vocês casados Tem 3 filhos se não me engano né A filha fez 18 anos A filha já fez 18 anos Muito legal você falar sobre isso Porque ela fez 18 anos essa semana E aí como que foi Ela quando a Vívia ficou gestante A Vívia que tirava as fotos E eu promovi os eventos E ela fazia as fotos E como ela ficou gestante da Nicole Tem 18 anos Eu assumi a fotografia E estou até hoje Aí ó a Nicole foi responsável E deu certo É isso aí eu continuo aqui Parabéns Júnior Hernando Parabéns Jerônimo Casal maravilhoso Viva a devência Meu amigo Hugo Pra você Sente o seu coração Do 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 Song